Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, vamos ver se a gente consegue ver a cena aqui Olha o Bob como é que ele tá Vê se é brincadeira, que cachorrinho figura Faz parte da oficina Olha lá, ele tá acordado, ele tá latindo, ele tá bravo, já viu que tá sendo filmado Calma aí, já, olha lá, pronto, acordou, salve pros caras, Bob É isso aí, cena pitoresca aqui na oficina, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo